Glorioso São Deus, que dedicaste toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem, protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das incílias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor por todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por Tua intercessão eu anuncie as misericórdias de Cristo Senhor. Amém. Amém. Amém.